Olá, meu nome é Adriane Amaral, sou Master Coach e mentora de empreendedores e profissionais liberais. E quando eu busquei a mentoria da Marina, foi justamente para fazer um trabalho estruturado no online, já que eu vinha de um mercado de mais de 15 anos no presencial. Então, eu vi ali uma oportunidade de realmente alavancar o meu negócio dentro de um trabalho bem estruturado, onde eu soubesse realmente qual era a pessoa que eu iria buscar no online, quem era o meu público, como me posicionar realmente de uma maneira que fizesse com que as pessoas me vissem como uma profissional habilitada, competente, para desenvolver o meu trabalho e realmente ter o reconhecimento que eu precisava para poder alavancar os meus negócios nas redes sociais. Eu ainda não fiz o meu lançamento, está marcado para fevereiro, mas antes mesmo de fazer o lançamento, eu já tive um faturamento de mais de 5 dígitos em apenas 3 horas e meia. Então, realmente é um resultado que para mim me surpreendeu muito, justamente por ter vindo de um mercado presencial de muitos anos. E a Marina tem uma coisa muito bacana, que ela não deixa você parada, ela não deixa com que você deixe de entrar em ação. E ela sempre te impulsiona a fazer todos os dias um pouco, sempre colocar em ação um pouco, para que realmente você alcance o seu resultado. Então, para mim, a mentoria da Marina valeu muito a pena e eu tenho certeza que daqui para frente vai ser só sucesso com tudo que ela ensina na mentoria.